Eu hoje, antes de entrar diretamente no assunto, eu quero abordar aqui uma questão que eu acho importante. O orçamento da União trouxe no seu bojo R$ 9 bilhões para custear as despesas com as termas elétricas, a energia com as termas elétricas. Eram R$ 9 bilhões nossa meta da União para fazer esse custeio, porque as termas elétricas, além de ser a mais poluinte, é a mais cara do Brasil. E meu Estado hoje é refém das termas elétricas, lamentavelmente. Ora, esse recurso foi tirado pelo relator, no caso o senador Romero Jucá, para fundo partidário, para o superávit primário e também foi tirado para emendas de parlamentos, parlamentares. E o povo ficou chupando o dedo. As contas foram aumentadas. Agora, mais de 40% no meu Estado. Imagina, um Estado pequeno que vive do recurso público, no momento desse recessivo, ainda você ter um aumento de mais de 43%, sem um subsídio, sem um custeio do governo, é pedir um sacrifício absoluto. Então, fica aqui o meu protesto. Mais do que isso, estou entrando com uma representação, uma representação contra a ANEL, desse aumento que eu acho extremamente abusivo, junto ao Ministério Público Federal do Estado de Roraima, ou AB, a Defensoria Pública, no sentido de a gente debater juridicamente esse aumento extremamente abusivo para o povo de Roraima. Eu lamento profundamente que isso tenha acontecido numa distribuição de recursos que poderia estar ali hoje para dar o custeio e não deixar ir direto ao nosso, o povo, ao consumidor. Então, eu queria fazer aqui esse registro. Por outro lado, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, espectadores da TV, da Senado, ouvintes da Rádio Senado, um dos ataques, um dos ataques costumeiro que tem sido feito ao governo federal nesses últimos tempos é o de que ele estaria se recusando a reduzir seus gastos, para usar uma expressão normalmente utilizada na mídia, senhor presidente Entitário. O governo não estaria aceitando, neste momento de crise econômica, cortar na própria carne. Essa era a alegação. Pois bem, penso que temos aqui, senhores senadores, senhoras senadoras, mais uma daquelas situações em que devemos optar ou pelas palavras de ordem, quase sempre infundadas, ou pela cristalina realidade dos fatos. É muito fácil, todos sabemos, criar uma imagem fantasiosa do que está ocorrendo no país e ficar martelando-a na cabeça das pessoas. É exatamente isso que tem feito os pregadores do apocalipse. Aqueles setores da oposição com muita propriedade têm sido chamados de defensores do quanto pior, melhor. Esses setores esquecem, porém, que preciso confirmar as imagens irreais que divulgam com os dados concretos, sob pena de perderem credibilidade. E está aí. As pesquisas já mostram isso. Diante, dias atrás, tivemos mais uma demonstração, mais uma vez entre tantas, de que esse discurso segundo o qual o governo não está cuidando de reduzir seus custos está muito distante da verdade. Números divulgados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, extraído do sistema de concessão de diárias e passagem, dão conta de que, no período de janeiro a setembro deste ano, o governo federal desembolsou R$ 250 milhões com passagem aérea, conta R$ 346 milhões no mesmo período do ano passado. Ou seja, em um ano, Sr. Presidente, a economia foi de R$ 96 milhões, equivalente a 28% do que se gastou no ano passado na mesma rubrica de despesas. Se a análise for feita considerando o número de passagens utilizada, o resultado é semelhante. No período compreendido entre janeiro e setembro de 2014, foram emitidas 500 mil bilhetes aéreos para os servidores da Administração Pública Federal. Agora, entre janeiro e setembro deste ano, de 2015, foram 356 mil bilhetes, 29% a menos do que o ano anterior. São números públicos, transparentes, imundos a truques ou manipulações. Outro exemplo que poderíamos citar, para evidenciar os cuidados que estão sendo adotados em relação à máquina governamental, são os gastos com telefonia. Entre janeiro e agosto do ano passado, senhoras e senhores senadores, o governo federal despendeu R$ 130 milhões com o uso de telefones fixos e celulares no serviço público. Já no mesmo período de 2015, esse custo foi reduzido para R$ 63 milhões. Observe que estamos falando aqui de uma redução de custo de 52% em apenas um ano. Veja só, os gastos com telefonia foram reduzidos a menos da metade. Então, senhor presidente, não há de que se dizer que o governo federal não está cortando na carne. Está cortando, sim, e muito. E há de se reconhecer também que resultado dessa magnitude não só obtido por acaso ou por mera coincidência. Se reduções tão significativas de custo foram alcançadas, isso só ocorreu porque o governo federal baixou uma série de atos, aí incluídos decretos, portarias e instruções normativas que as tornaram possíveis. De modo, senhores senadores e senhoras senadoras, que devemos ter cuidado com essas inverdades que algumas pessoas, por falta de informação ou má-fé, ficam a repetir incessantemente, torcendo para que se transformem em verdade. É claro que ainda existem, e sempre existirão, maneiras de se reduzir ainda mais os gastos públicos. Mas não se diga, até porque se estaria cometendo uma grande injustiça, que o governo federal não está atento às questões e cuidando de fazer o que precisa ser feito para diminuir o peso da máquina estatal. Era o que eu tinha, senhor presidente Dário, a hoje falar aqui nessa tribuna. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência pelo tempo, porque o senador Ferraço já me cobra e eu reduzi pela metade do meu tempo para oportunizar ele, porque o Espírito Santo também precisa ouvir a voz deste senador. Obrigado. Obrigado.